A nona romaria do ano foi a das crianças. Os pequenos promeceiros percorreram várias ruas do bairro de Nazaré, em Belém. Por onde a imagem passava, um pedido de proteção e agradecimento. Sempre agradecendo em nome da Nossa Senhora, a paz, saúde, para a nossa família. O que você veio pedir para a Nossa Senhora? A saúde do meu pai, da minha mãe, da minha avó e da minha irmã. Teve pai que aproveitou para saudar a imagem pela segunda vez. Ter Nossa Senhora como mãe não tem coisa igual. Acompanhei o círio e agora veio acompanhar as crianças. Vestidos de angínio ou de camisas que estampavam a padroeira da Amazônia, o círio foi marcado pela alegria. Esse círio das crianças, essa romaria, é da alegria. É a experiência da alegria que toca a todos. Alegria motivada pela superação. Uma atitude que o Luca já conhece muito bem. Um ano atrás eu passei um ano doente, aí eu estou pagando as promessas que eu fiz para ela. Uma ação louvada pelo seu Icoraci, pai do garoto. É um guerreiro desde que nasceu. O Luca nasceu de seis meses. O Luca já teve vários problemas e a gente vive hoje em função do Luca. Pelo que o Luca é. Pela força de vontade que o Luca traz para a gente. A primeira romaria das crianças aconteceu em 1990, com cerca de 1.500 participantes. 22 anos depois, esse número aumentou. E segundo a diretoria da Arquidiocese de Belém, mais de 300 mil pessoas acompanharam o trajeto de 2,5 km. Ao final do percurso, os fiéis lotaram a Praça Santuário de Nazaré para a bênção final. E segundo a diretoria da Arquidiocese de Belém, mais de 300 mil pessoas acompanharam o trajeto de 2,5 km. E segundo a diretoria da Arquidiocese de Belém, mais de 300 mil pessoas acompanharam o trajeto de 2,5 km. E segundo a diretoria da Arquidiocese de Belém, mais de 300 mil pessoas acompanharam o trajeto de 2,5 km. E segundo a diretoria da Arquidiocese de Belém, mais de 300 mil pessoas acompanharam o trajeto de 2,5 km.